Música Boas pessoal Mais uma coidinha de GTA pessoal Fazer aqui uma aposta Uns mil Pode ser mil Como vocês podem ver ali O nosso concorrente Acho que a Jimmy Desafiou um x a pessoal Por isso vamos lá pessoal Vai ser aqui o regresso das nossas coidinhas de GTA Agora sim, oficialmente vai ser o nosso regresso pessoal O bando aqui com Bons ideias Não pode ser que é bem a mesma coisa Estive a arranjar umas coidinhas Não sei se é o que é Estou a ver uma espirada Estou a ponderar sério Não vou ponderar Pode-se ponderar Já estava mais a vez decidido Ou seja decidido pessoal E eu quero voltar com as coidinhas de GTA pessoal Foi assim que o canal começou Pode-se dizer E é assim que eu quero que Aquele contínuo Eu gosto de todas as coidinhas de GTA Gosto de começar a fazer coidinhas Por isso pessoal É isso, os nossos coidinhas de GTA Estão de volta Se vocês quiserem Ó sequence Ahinas Ai Jesus É agora Ai Eu ia sair disparado de Barcelona Já percebi Não era para mexer Até me enganei Até me enganei O João posso Pessoal Tem para mim Já na minha tenho para mim Pessoal Eu estou fora de tentar convencer o João, o Jogadinho, mas ele não é muito dada às corridas só, por isso queria-vos pedir-me por favor, passem lá no canal dele e deixem-me os comentários, faz corridas com o Adidinho, faz isto, faz aquilo, coisas assim pessoal, umas indiretas por assim dizer, para ver se quer começar a fazer umas corridinhas. Eu só quero andar aos tis e cois e tal, assim não pode ser, não, eu acho que apanhámos, pessoal, é a ver ali o dunque, foi, foi, e apanhámos, beeeelo, não é para fazeres agora o último no all right, aqui, e correndo mais para a frente. Acordem aqui de mim aos iris de falar, eles digam, está bonito, aqui é o espetáculo. O pessoal está meio, meio, meio chiquezado a fazer corridinhas, acho que é o pessoal, fazer e gravar, gosto de estar a fazer umas corridinhas até a mas também gosto de estar a gravá-las, oi, oi, oi. Um xizumar, ficares no meio de um pedaço, pronto, queres um xizum. Quando a gente fizer a primeira volta eu vou picar com o pessoal. E aí, onde é que tu vai? Não, 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 não. A sério? Como vemos, olha, continua a ser uma pessoa cheia de sardinha, até vou botando as armas. Deixa algum passarinho, olha, coisa assim de género. Não, eu vou nem querer a segunda volta. Acho que começa aqui. ... Veja, assim pessoal, olha, um xizum. A gente já passou, passou, boa. Não tinha um xizum no pessoal veio pra vaca, mas o xizum estava a ver assim, não entrava em 2 a 3 pessoas. Eu disse que queria um X1. Ah, X1 não é visto não pessoal. Ah, agora lembrei. Um X1 lembrei. O Rafael, num comentário de um vídeo meu, podia para mim fazer um desafio. Que era passar, acho que com um jato debaixo do túnel no Forza Zancudo. Tem que rolar um jato e tentar passar com ele debaixo do túnel. Rafael, eu não me esqueci. Estás descansado? E eu ainda vou fazer. Só que, pá, sabe como é que é? Passagens de dano e coisas. Isto também tem dado muito cobrido e coisa. Olhe, foi de prima e... Fodeu. Pô, adeus de aviado. Que és tu? E a pessoa olha só aqui o equilíbrio de um bicho. Rafael, estás descansado? A gente vamos fazer este desafio. Gente com camis. Mas o Zumbatinho também fica entre as mãos. E se calhar ainda vou falar com ele e vou... Vai ser um desafio a dois. Vou ser eu e ele. A ver quem consegue fazer primeiro, hein? Pimentar um bocadinho o desafio. Vamos fazer tipo... Ah! Bom, tive uma inércia. Fazer tipo meio que uma aposta. Uma coisinha assim. Fazemos esse desafio. E quem perderem tem que cumprir alguma cena, pessoal. Até podem ser vocês a sugerir, se calhar. Não sei. Eu depois falo com o João, a gente depois combina. Mas se calhar pois, enfim, uma diga assim. Mas se calhar não vai ser isso, pessoal. Assim mais vai estar. Não é, pessoal. Estou a chegar afim. Então. Eu não sei. 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 Ah, eu não sei. Por aqui. Espetáculo. Já lembro. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Vamos ver o que é que é que é que é. Então vai. Mas bem. A pessoa faz prima. Não fiz? Acho que não fiz. Vamos lá picar com ele. Vamos lá picar com ele, pessoal. Vai picar com ele. Vai, vai se enfiar dentro de água. Olha que eu não vou me lembrar. Mas... Estou a ficar sem carro. Mas... Escalhar fico sem carro. É sempre assim, pessoal. Só faz merda. Igual perdi. Agora ele tinha passado de ir para ir. Ah, não. Vamos lá. Que não possui. Se isto fosse até, eu te ia a pena. Mas sim, vai da vez, pessoal. Mas bom, pessoal. É tudo. Espero que vocês tenham gostado deste... O que é que a gente vai chamar isto? Loupinho? Loupinho espiral. Coisa assim. Isto não tem para aqui o nome. Não? Está ali. Liga no número 1. É espiral, pessoal. Aqui não me esquece. É uma espiral, pessoal. Espero que tenham gostado da espiral, pessoal. É tudo. E... Se quiserem mais correr a minha GTA, pessoal. Não se esqueçam. Digam nos comentários, pessoal. É tudo. E... Fui. Tchau, tchau.